Oh, 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 sobre todos nós Senhor, eu quero te obrigar Comprometer Entra na intimidade Do teu coração, tem mamãe na solução Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Mas o teu sorriso em nós Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Mas o meu sorriso em nós Água viva Senhor, eu quero te descer A tua paz Derrama o teu espírito Derrama o teu espírito Sobre todos nós Senhor, eu quero te descer A tua paz Senhor, eu quero te descer O teu espírito O teu espírito É a tua paz É a tua paz O teu espírito É a tua paz 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 É a tua paz